Carlos Manuel Calheiros com Francisco Vitor e Isa Teixeira Quando ele autoriza a bola está rolando, está valendo, começa o jogo em São Januário Ele diz que joga até com dor, imagina depois de uma recuperação intensa De um tratamento intenso como ele fez de ontem para hoje Está ok o Amaral Não deu outra, está em campo o Amaral para ajudar o Vasco mais uma vez Neste desafio contra o Olaria nesta tarde de sol e 24 graus de temperatura Na cidade do Rio de Janeiro Lateral Leandro, agora voltou no Viola Aí Fabiano, vem o cruzamento, olha o Romário, vai lá o Brás Sai bem para fazer a defesa O Vasco que agora na Copa do Brasil terá o Fluminense pela frente nos dias 21 e 31 Ainda deste mês de maio Olha o Romário jogando com o Viola, a posição é normal do Viola Espalma o goleiro Brás O assistente entendeu que a posição era boa do Viola O passe do Romário, a primeira chance do jogo Aí está o Viola para você, olha o lance aí, Arnaldo César Coelho Queria ver o momento do passe, no momento do passe o Viola me parecia um pouco na frente Seria bom depois repetir para marcar bem o momento do passe quando se caracteriza o impedimento Aí o Mauro Dalvão orientando os companheiros Olha Arnaldo Mesma linha, veja, mesma linha Olha a linha da grande área e os dois jogadores estão na mesma linha, portanto não houve impedimento Foi a primeira boa oportunidade do Vasco Uma festa, uma invasão das crianças Olha a sobra aí Do Paulo Miranda no Romário, está impedido o Romário Ele está jogando sobre o gol, mas não estava valendo o lance O impedimento está marcado de Romário Abraçadeira de capitão Romário no braço esquerdo Olha o lance de novo aí, na hora de Paulo Miranda Do toque do Paulo Miranda para o Romário Não está não, veja que o zagueiro aqui debaixo da tela está dando condição Veja, depois ele sai, aí o Romário fica livre Mas no momento do passe, repito, que se caracteriza o impedimento O Romário estava em condições, errou o juiz Portanto, Sérgio Noronha, duas vezes a defesa do Noronha Parando o ataque do Vasco, saindo na cara do gol Estamos aí com oito minutos, o Vasco em cima Ele não vai gostar, mas o juiz estava em cima do lance E o importante é que ele está presente Com uma jogada bem aqui na ponta direita E agora a falta sobre o Romário Está de volta a seleção brasileira Romário Você pediu, ele voltou Romário, atacante de todas as torcidas Amanhã numa entrevista exclusiva A esperança de ir à Olimpíadas, os gols Estamos amanhã com o repórter Tino Marcos No esporte espetacular que começa às nove horas Veja aí a falta para o Vasco Vai lá para fazer a cobrança Felipe, Pedrinho e Gilberto Mais uma vez, Viola e Romário No comando do ataque Pedrinho, Romário, passou o Paulo Miranda Hora do passe Chegou o Braga atrapalhando A sobra foi do Carlos Alberto Aí fica um pouco mais difícil Para o Amaral e para muitos outros jogadores Pedrinho Aí o Romário Teve que começar com o Pedrinho Não tinha nenhum outro companheiro mais à frente Paulo Miranda Veja o Felipe Pedrinho na esquerda Romário se manda pelo comando Veja a pressão do Vasco com o Pedrinho Aí para cima da marcação do Giovani Cruzamento para o Romário O domínio tirou Arrumou para o Paulo Miranda Braga chega tirando a possibilidade da finalização Aí portanto o primeiro gol lá do Clássico Paulista O gol do Oséias Você vai ver o gol de empate do São Paulo Os gols dos mais importantes campeonatos estaduais do Brasil Veja aí o Romário Mais um levantamento lá para o Pedrinho Não alcança a bola vai pela linha de fundo Vamos ver o gol de Minas Menino 0 Lateral esquerdo Sorim Argentino Sorim Sempre participando dos gols do Cruzeiro Gol que o Olaria está atacando Como fez o Romário lá no gol do Bebeto Na Copa do Mundo contra a Holanda Em 94 Paulo Miranda Esteve sempre na frente do placar O jogo foi 3 a 3 Um de muitos gols Sábado passado o Vasco perdeu A longa invencibilidade de 15 jogos no Campeonato Estadual De 30 jogos Em São Januário Perdendo o jogo para o América Não sabe que não pode vacilar Felipe Aí o Romário Sai da área Volta para buscar o jogo Tem o Pedrinho Tem o Viola Preferiu jogar no Felipe A marcação do Carlos Alberto E a falta do Carlos Alberto Sobre o Felipe Aparecendo o Vasco Jogadores do Olaria Esforçaram ali a reclamação Pela marcação desta falta Arnaldo Houve a falta Felipe jogou para a esquerda O jogador do Olaria por baixo Deu rapa E desmarcou corretamente Aí o Vasco tem uma boa falta ali pela meia esquerda Aposicionado lá para fazer a cobrança o Romário Ele vem insistindo nos últimos jogos Tem treinado muito este tipo de cobrança Acho que deve ser um novo desafio assim para o Romário Para ter falta né Vamos ver Pedrinho e Romário posicionados Vamos para a cobrança Autorizado Romário e Pedrinho Vai o Romário Para a bola Tocou na barreira E foi para escanteio Veja aí o Romário A reação do técnico Abel Braga É o 18º jogo dele Comandando o Vasco Desde a saída do Artório Lopes Na decisão do Rio-São Paulo Jogou no comando para o Romário Ele tentou o toque Foi para o Paulo Miranda Parar para o Paulo Henrique Veja o Amaral Paulo Miranda É um Pedrinho livre Preferiu jogar na área Para a Viola O domínio Viola Levou para o pé esquerdo Não dá para o chute Arrumou Pedrinho Disparou E foi pela linha de fundo Aí o Romário O Paulo Henrique Estava voltando Depois daquele lance Que você viu O chute Sagou 7 a 7 Mas como o Divan ficou com a bola O juiz não marcou impedimento Do Paulo Henrique não Você pediu E ele voltou Romário O atacante De todas as torcidas Numa entrevista exclusiva A esperança de ir à Olimpíadas Os gols que conquistaram o Brasil E o mundo Os cabelos brancos Amanhã No esporte espetacular Que começa Às 9 da manhã Romário Fabiano Heller Olha o Amaral livre Jogou no Amaral Tentou para o Viola Agora tocou no Liscláudio Voltou no Fabiano Heller Amaral Devolveu no Fabiano Arrumou no Paulo Miranda Tocou na trave Na troca de passes Do ataque do Vasco Romário Vai para cima do Liscláudio Olha o Romário Que lance lindo do Romário Tocou o Fabiano de cabeça Gol Do Vasco Enfim Sai o gol De Amaral Número 5 Na grande jogada de Romário Olha o cruzamento Agora toca na zaga E o Amaral vai De cabeça E manda para o fundo da rede É o primeiro dele Com a camisa do Vasco É o terceiro como profissional Raramente Deixa a sua marca Manda a bola para a rede Aniversária Veja de novo O lance de Romário É uma pintura E aí Amaral aproveitando E mandando para o fundo Da rede 2 Para o Vasco 0 Para o Olaria E a comemoração do Alcir Com o Abel A festa para o Amaral Que faz enfim Um gol com a camisa do Vasco Olha aí Se fosse o Amaral Amanhã dava um presente Para o Romário O Romário foi uma mãe Para ele nesse gol Ele que numa ocasião Quando o Romário Fez uma jogada brilhante Pela esquerda Ele jogava no Corinthians Acabou tomando Aquele drible do Elástico E amargou Um gol do Romário Por ali Mais ou menos Para o lado esquerdo Do ataque O lance Naquele do Corinthians O Romário Chutou para o gol Aquele toque Com a ponta do pé Hoje ele tentou O passo para trás E na sobra O Amaral Andou para o fundo do gol O Odivan tirando Sobra ali Do Felipe Aí o Teninho Faz a frente Para o Elton Novo do jogo Vasco vence por 2 a 0 Viola e Romário Aí o Romário Paulo Miranda está livre O Romário bateu A bola sobra O Amaral ficou procurando A bola explodiu No Braga E o toque do Felipe O lateral favorecendo A equipe do Olaria O segundo gol do Vasco Vamos lá Câmera mais Mostrando para você Grande lance do Romário Ganhou do Luiz Cláudio Aí a bola sobe O Amaral vai E de cabeça Joga para o fundo Da rede Colgou vazio Até jogos Aí o Amaral Aplaudido Pela galera do Vasco Paulo Miranda Felipe Jogando com o Romário Giovani conseguiu tocar Essa bola Tirou do Romário Mas a volta é do Felipe Paulo Miranda No Leandro Amaral Viona Viona deixadinha Para o Romário Daninho tira da área Sobra do Felipe Gilberto Pedrinho Bom giro Olha o Paulo Miranda Jogou para ele Paulo Miranda Para o Romário Tocou Jogou para fora Olimpíada Olimpíada 2000 A Globo É mais Brasil Em Bratel Para chegar perto Mais uma vez Mais uma vez aí Agora a arrancada Do Romário Havia impedimento Nesse lance Arnaldo Havia impedimento O Romário Estava na frente Do zagueiro E o Bandeirinha E o Bandeirinha engoliu O lance Braga Tirou bem o Amaral Jogou Para o Renato Disparou Paulo Miranda Tirando Mauro Galvão E Gilberto Aí o Romário Olha que bola Para o Gilberto Está livre O Viola É para ele Viola Botou na frente Balançou o corpo Levou para o pé direito O Viola Bateu E jogou para fora Jogou para fora O Vasco Chegou de novo Mas está 2 a 0 O jogo Vamos rever o primeiro gol Você está vendo o lance Olha o Viola Balança o corpo E na hora do chute Com o pé direito Não foi legal não A seleção envoltou Para o Getúlio De uma decisão do brasileiro Muitos anos atrás Foi um lanche de campo Que a bola bateu no travessão Que é a mesma coisa do ato Porque o ato também ali O Getúlio que você se refere No lateral direito Jogava no São Paulo É o jogo foi em São Paulo e Grêmio Foi o jogo lá em Porto Alegre No primeiro jogo da final São 45 minutos e 20 Vai terminar O primeiro tempo aqui em São Januário De 2 para o Vasco 0 para o Olaria Olha o Gilberto aí Na disputa Ficou com ela Romário faz a aproximação Veja o Gilberto Jogou no Romário Aí para cima da marcação do Giovani Mas o Giovani esperto Tirou essa bola Possibilidade do chute do Romário Pedrinho Chute cruzado Viola Passe curto no Romário Paulo Miranda Devolve no Romário Aí vem cruzamento Romário marcado pelo Braga Jogou No Amaral Devolveu no Romário Botou na frente Para o Viola Chegou tocando O Divão Espalma o goleiro Espalma o goleiro O Brás faz uma grande defesa Quando termina o primeiro tempo Em São Januário De 2 para o Vasco 0 para o Olaria Show do intervalo começa Continua o Marcos Com o Eric Faria Vamos ouvir o Amaral E a sensação Do primeiro gol Em 60 jogos pelo Vasco Primeiro gol de cabeça Primeiro gol da carreira de cabeça Primeiro gol pelo Vasco Né Amaral Fico feliz Eu acho que Isso é um Isso é um trabalho Acho que vou estar com mais cento Simplicidade E conseguir um resultado positivo Romário tem mérito também no lance Tem amigo consagrou Em 1915 Que abriu as portas Para os negros provarem Que eram bons de bola No time Além dos negros E mestiços Os pobres Também tiveram vez A história comprova Com o fim da discriminação Começaram a surgir Grandes craques Para o futebol brasileiro No gol O Jaguaré O primeiro herói Depois Barbosa O maior de todos os goleiros Elton O atual Segue a dinastia Na linha surgiu Fausto A Maravilha Negra Isaías Sabará Silva Que em 70 Quebrou um jejum de títulos Que já durava 12 anos Jorginho Carvoeiro O autor do gol Do primeiro título brasileiro Sem contar Donizete Um dos heróis Da Libertadores E o ídolo atual Romário Hoje Na comemoração Dos 112 anos Da abolição O Vasco Merece um capítulo Na luta contra a discriminação racial Veja só O árbitro confessou o erro dele Ele sabe a regra Que o árbitro é neutro Se o árbitro é neutro Bateu nele Voltou para o Pedrinho E dois toques no Pedrinho Muito bem Vamos então para o segundo tempo Em São Januário Eu juro dizendo aí Mas acho que ele Ele passou para ele Ele não percebeu Que era a falta Talvez Ele apitou Mas agora comentando A impressão que eu fico É que ele não Ele não se lembrou Que era uma cobrança de falta Ele entendeu que a bola bateu E estava rolando o jogo Eles que não entenderam direito O espírito daquele lance Não Noronha Olha eu acho o seguinte Tanto ele quanto você Estão querendo explicar O inexplicável Porque foi um erro Craço de arbitragem A realidade é essa Não pode né Vamos para o segundo tempo Aí está O Calheiros Ele vai autorizar O início do segundo tempo Em São Januário Desta vitória parcial Do Vasco por 2 a 0 Aquecimento Do Brás Goleiro do Olaria Está tudo pronto em São Januário Para o reinício do jogo Aí o Carlos Manuel Calheiros Vai autorizar o reinício da partida Jogo que está abrindo A quarta rodada da Taça Rio Bola rolando Está valendo Começa o segundo tempo Em São Januário De por enquanto 2 Vasco 0 o Olaria E sua torcida Busca pelo índice Por exemplo No salto em distância Campeã mundial Fiona May Contra a nossa Malva imagem É dar a de ouro Nos jogos pan-americanos Amanhã Dentro do esporte espetacular Que começa às 9 horas Veja o Romário Jogou para o Gilberto Agora sobrou o Romário A chance de Romário Gol Do Vasco Para homenagear Dona Lita Que amante Romário E consequentemente Todas as mães do Brasil O sorriso de Dona Lita A comemoração de Romário É o 17º dele No campeonato estadual Jogada começou com ele Aí levou um pouco de sorte E todo grande artilheiro Tem que ter sorte Estava no lugar certo Recebeu Ajeitou E mandou para o fundo da rede Dona Lita Dona Lita Daniele Favato O terceiro gol O terceiro gol E praticamente Resolver o jogo Dia das mães Afinal de contas Amanhã é domingo Dia das mães Depois do Romário O Reinaldo do Flamengo Com 11 Vai ficando cada vez Mais distante Nessa briga A última vez que o Vasco Fez o artilheiro do estadual Foi com o Valdir Em 93 E só em 2000 Já são 37 gols Em 33 jogos 33 jogos Em 5 meses Quer dizer Dá uma média superior A 6 jogos Por mês Realmente uma sequência Que o Romário Vem tendo no Vasco Como não tinha Nos tempos de Flamengo 729 gols Na carreira Amanhã no Esporte Espetacular A entrevista exclusiva Com o Romário A volta da seleção O sonho da Olimpíada Dino Marcos Vai conversar com ele E lembrar que o Olaria Foi o clube Pelo qual ele começou A carreira Ainda com 11 anos Na equipe mirim Né Luiz É verdade Eric E sempre Contra o Olaria O Romário E não é só De fazer gol De muitos gols São números Expressivos Como sempre Quando envolve O Romário Quando envolve gol O número é sempre Alto E sabe qual o nome Do time que ele jogava Quando era garotinho Com 8 ou 9 anos Não ser estrela Tá precisando de estrela O Romário Noronha Já era desse pequenininho Aí a falta Para o Paulo Miranda Veja a preocupação Do goleiro Brás Vai lá o Paulo Miranda Na cobrança Tá mais atrás Ali o Felipe Aí o Felipe Jogando no Viola Na hora de passar Para o Pedrinho Jogou de presente Para o Leandro Recuperou o Felipe Recuperou o Felipe Viola tá na área Veja o Felipe Cruzou no Pedrinho Levanta O Romário A bola passou Sobrou Viola Defendeu O Romário Agora Pra fora Pra fora Esse é o lance Que é raro Você ver O Romário Sem goleiro Jogar a bola Pra fora Ele foi agarrado Quando a bola Veio pro Felipe Aqui na esquerda Ele partiu Pra dentro da grande área E foi agarrado Pelo zagueiro Que inclusive Rasgou a sua camisa No ombro direito Ali Você viu Olha a camisa Rasgada do Romário E a falta De Carlos Alberto Sobre o Romário É de se notar Que o Romário Veio pegar a bola Buscar a bola No campo defensivo Do Vasco Ele tá jogando Um pouco mais recuado Que o Pistulho Aí o Paulo Miranda O Romário Devolve No Paulo Miranda Botou na frente Marcado pelo Braga O Paulo Miranda Queria pênalti Do Braga O Juiz mandou seguir Botar a bola Pra escanteio mesmo Neste momento O Romário Está fora de campo Trocando a camisa Rasgada Pra uma outra Em bom estado Já já vai voltar O Romário Veja a cobrança Do escanteio O Elton Vai lá Pra ficar com ela Amanhã No esporte espetacular As finais Da etapa De Brasília Do Circuito Brasileiro De Vôlei Praia Já já eu digo A decisão do feminino Pra você Vai ser muito legal No resultado O Vasco vai chegando A nove pontos E se igualando Ao Flamengo Na liderança E amanhã Torce para o Botafogo No clássico Justamente contra a equipe Rubro Negro Um ex-atacante do Vasco Pode ajudar Donizete Teve a sua documentação Liberada pela Federação Mexicana Que vai poder estrear Do impedimento A homenagem A homenagem A dona Lita A mãe do Romário Câmera mais Da Globo Plus Claudio Veja o Pedrinho Felipe Giovanni e Pedrinho O juiz entendeu Que houve falta Nessa disputa Veja ali o Giovanni Ele não Ficou irritado Até com a marcação Veja lá E o Pedrinho Quase que repete O lance Do primeiro tempo Foi bater a falta Ali O juiz está pertinho Do lance Primeiro tempo Ele chutou contra o juiz E o juiz deixou seguir A bola voltou Para o Pedrinho Não pode O jogador que bate a falta Não pode dar os dois Toques seguidos Na bola Aí a cobrança Da falta Vai lá Pedrinho Romário também Posicionado Vamos ver a cobrança De falta Romário para a bola Olha o Romário Soltou a bomba O goleiro soltou Viola BOOOOOOOL Do Vasco Viola número 9 Aí é o artilheiro Acompanha a jogada Corretamente Na cobrança De falta Do Romário Levanta O torcedor Do Vasco São Januário A cobrança Do Romário Toca no chão Atrapalha-se O goleiro Brás para fazer A defesa E na sobra O Viola está lá É artilheiro Veja como a bola Toca no terreno O goleiro solta Daí o Viola Inapelável Pé direito Que não é o dele Que não é o dele É tão fácil Que ele marcou Com o pé direito Quarto gol do Viola No campeonato estadual E com participação De Romário Desta forma Cobrando a falta Toca no chão O goleiro tenta defender Tenta encaixar Não dá a Viola De pé direito Esse foi o quarto Embora o Viola Tenha apenas Quatro gols No campeonato Ele tem sido Um jogador Muito elogiado Pelo Abel O Abel Diz que ele tem Tido um aproveitamento Tático Para uma postura Importante Olha a bola Olha o Romário Vai para a área Bola voltou No Paulo Miranda Veja o cruzamento Giovani tirando Quatro para o Vasco Um para o Olaria Os escanteios São três Para o Vasco Dois para o Olaria Olha o Viola Ela passou O Divan Vai brigar de novo E o Brás Vai saindo lá Para ficar com ela Olimpíada 2000 A Globo é mais Brasil Já quase no ponto O Edmundo E aí sim O Viola Vai voltar ao banco de reservas Enquanto nós ouvimos A informação do Viola Você viu o Romário Controlando a bola Com a cabeça E o torcedor já Aplaudindo Em pé Vibrando com o Romário Olha aí o Romário Fazendo graça O Romário pode Em relação ao que o time Estava dizendo O Viola tem essa consciência Que todo Grande time Como é o caso do Vasco Precisa ter Mais de dois atacantes Tem que ter Jogadores em alto nível Caso que é o Viola Se o Edmundo Está voltando O Romário Vai para a seleção Para os jogos Contra País de Gares E Inglaterra E aí claro O Viola Tudo indica Continuará jogando Se não passou Foi no preparo físico Estou fazendo um exame Com você Olha o passo Para o Romário Longo aí Romário A chance de mais um Gol Do Vasco Romário 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 Número 11 Faz com as pontas Dos dedos Um coração Na direção De Dona Lita De Daniele Favato De Danielinha Que é a filha Comemore E faz a sua festa Com a torcida Do Vasco Mais um De Romário No campeonato Estadual Olha o Romário Sai na cara Do gol Que bola Do Felipe De três dedos Do Felipe Que espetáculo De passe Do Felipe O Felipe acabou Sendo mais abraçado Mais festejado Do que o próprio Romário Mais um da Vera Olha o passe Do Felipe Que maravilha Que espetáculo E aí o Romário Acerta a passada E dispara de primeira No canto esquerdo Do goleiro Que bola Do Felipe É uma demonstração Noronha Que às vezes Nem sempre aqueles Dribles curtos Sucessivos Esses dribles Às vezes não levam A uma jogada produtiva Como essa Aí o Romário Romário que participou Do quarto Do Vasco Cobrando a falta Que o Viola fez Vamos ver de novo Já já Vamos lá Vamos ver já Vamos lá O gol do Vasco Vamos ver já já Sequência desse jogo Aqui nós vamos ver Na sequência Esse quarto gol No chute do Romário O Viola foi lá Pra fazer E depois tem o gol Do Romário A festa dos gols Luiz E aos pouquinhos O Romário vai parando A promessa lá Pra quantidade enorme De gols Que ele tinha prometido Pra mãe E pra esposa Pois é E vai sobrando Mais uma vez O Romário Gols agora Do Romário No campeonato Sete a mais Do que o segundo Colocado Reinaldo do Flamengo Faltando Cinco rodadas Para o fim Da Taça Rio E Romário Certamente conquistando O título de artilheiro Vai bater um recorde Vai ser pela sétima vez Artilheira do campeonato Carioca Superando o Zico Que foi seis vezes artilheiro Ele divide com o Zico Esse recorde E vai caminhando para a sétima vez Para ser artilheira do campeonato estadual O jogo é tão fácil Para se apitar Que o Carlos Manuel Calheiros Quer aparecer E está inventando Está complicando O chute Está sendo ocupado Pelo número 10 Paulo Henrique E lineal número 18 Portanto A mudança A melhoria Aí o Paulo Miranda Para o Viola Preparou Pedrinho Pedrinho foi lá Para brigar Quase que ele fica Com essa bola Límpicas estão na final Amanhã Você vai ver ao vivo Contra Adriana Biara e Shell Da dupla do Vasco da Gama Amaral Impresso o Amaral Na cobrança da falta Romário está ali próximo 30 minutos Pedrinho Devolveu no Romário De novo No Pedrinho Vai pintar mais um Pedrinho Rolou Romário O zagueiro tirou Voltou Vai entrando Gol Do Vasco É o sexto Da goleada Vascaína em São Januário Aí valeu de tudo Nesse lance de ataque Pedrinho vai no fundo Domina Espera o momento Cruza O zagueiro tira A bola Toca e volta Para o fundo Do gol Luiz Cláudio Contra Me parece esse gol Nós vamos ter de novo Olha lá Luiz Cláudio Vai para o fundo Da rede Luiz Cláudio Contra Luiz Cláudio Foi aquele zagueiro Do intervalo Prometeu um gol Para a mãe dele Bom filho ele Aí o pedrinho Com categoria Tenta escolher A melhor jogada Cruzamento Pobson chega Tirou Mas agora bateu No Luiz Cláudio Foi assim Para o fundo Do gol Foi o sexto Está jogando O Giovanni Para o Olaria 35 minutos E 50 segundos Mas aí aos poucos Foi jogando Do lado direito Exemplo do que acontece Com o Fábio Baiano Do Flamengo Aí vai ficando Vai se adaptando Uma posição Que tem carência No futebol brasileiro E está aí O Paulo Miranda Com o lateral direito Direita né Romário E a falta Sobre ele Do Giovanni E agora A falta É mais próxima O Juiz Chama o Giovanni E o Romário Está louco Para fazer O Morifalpa O Pedrinho Foi atingido Foi atingido O Pedrinho Ele agora Pate para cima Do jogador Do Olaria O auxiliar Viu O auxiliar Viu Porque assinalou O problema Todo é o seguinte O Pedrinho Foi atingido Pelo Renato Depois levantou E foi lá Tirar satisfação Para o Renato O Renato Botou o gol no Rojo O Pedrinho Deu um soco Vamos ver Que confusão Que vai acontecer E o Bandeirinho Francisco Vitor Está do lado de lá Viu E está chamando O Juiz Muito bem A falta do Giovanni No Romário O Juiz provavelmente Vai punir o Giovanni Ele tinha chamado De lado o Giovanni E aí aconteceu Exatamente o que Relataram Tino e Arnaldo Envolvendo Pedrinho e Renato Agredido o Pedrinho O Pedrinho foi E retribuiu Empurrando E agora vai mostrar Vai punir o Giovanni Se é amarelo Para o Giovanni Não é vermelho Já tem o amarelo Está expulso O Giovanni Pela falta Feita no Romário E agora o Juiz Vai lá Ouvir o assistente É a decisão Correta Arnaldo Exatamente Ele expulsou o Giovanni Por reclamações Porque o Giovanni Reclamou que não tinha Feito falta no Romário Vamos ver agora Que que ele vai De tudo que ele vai tomar A recomendação é o seguinte Quando o Bandeira chama É para botar para fora Se é para chamar Para divertir É bom não chamá-lo Portanto Para mim Ele vai ter que expulsar Bom botou Está com cartão vermelho Na mão esquerda Ali Aí a falta do Giovanni No Romário Falta marcado O Giovanni Foi punido Foi expulso Que era o segundo amarelo Expulsou o Renato E aí Vamos ver Será que o Pedrinho Também vai ser expulso? O que que aconteceu Pedrinho? Não é a cabeçada Na minha cara Claro que ele agora É pressionado Pelos jogadores do Olaria Olha lá Ele se estranha Pedrinho E aí foi o momento Que o Pedrinho Revidou Empurrando ali O camisão E o Renato Que ficou até protegido Por um companheiro O Pedrinho também É para ser expulso Ou não? É O Pedrinho foi lá Com a mão direita Tentou dar um soco Não acertou E com a mão esquerda Do outro lado Enfiou a mão no rosto Do Renato Claro que o Renato Fez aquela cena toda Mas já que expulsou O Renato O Renato tem dado A cabeçada anteriormente Olha o lance aí Aí fez a falta E a jogada vai seguir Quando levanta o Pedrinho Que ele vai dar a cabeçada No Pedrinho O lance prosseguiu E depois Aconteceu a falta Que será cobrada Que você já viu Que será cobrada Dessa posição aí O cartão vermelho Para o Renato Pedrinho disse Altino Marcos Que tomou uma cabeçada Que levou uma cabeçada E nós vamos para a cobrança Aí o Toninho Andrade O técnico do Olaria Expulsa os dois jogadores Do Olaria E o Pedrinho não Claro o Pedrinho está ali Ao lado do juiz do jogo Se fosse Para puni-lo com o cartão amarelo Provavelmente já teria punido Não é não Não vai dar nada Para o Pedrinho Agora Eu não concordo Aí é que pesa O time grande O time pequeno Se ele bota o Pedrinho Para fora Eu digo Ah expulsou o Pedrinho Não sei o que Mas tem que colocar O Pedrinho tomou uma cabeçada Espera O erro não justifica outro Não tem que levantar lá E tomar satisfação Tinha que ser expulso também O Pedrinho E o técnico do Olaria O Toninho Andrade Está fora da área técnica Reclamando bastante Com o árbitro Carlos Manuel E a falta Com dois jogadores a mais Perdão Luiz Com dois jogadores a mais Nesses últimos minutos É interessante fazer mais gol Até para melhorar No saldo de gols Não Melhorou muito Estava três atrás Agora já meio que passamos Quatro atrás Já passamos Vou tirar mais um jogador Tiro um atacante Vou botar mais um zagueiro Um atacante Aí portanto Abel chamando O atacante Dedé Vai fazer a terceira E última alteração No time do Vasco Já que o Olaria Como disse ele Está se reforçando na defesa Entraram no Olaria O camisa 14 Fernando E o número 15 Sérgio Nós vamos para a cobrança da falta Favorece aí o Vasco Veja que a falta é ótima Para o Vasco Está lá o Romário Posicionado Chegamos a 42 minutos E o técnico Toninho Andrade Tirou o Marco Aurélio E o Robson Os dois atacantes do time Vamos para a cobrança Do Romário Pedrinho está ali Posicionado O Felipe também Aí o Vasco Com a possibilidade De fazer o sétimo gol Em São Januário Romário para a bola Já fez dois no jogo Autorizado Vai o Romário Para a bola Tocou na barreira Tocou na barreira Olimpíada 2000 A Globo é mais Brasil Em Bratel Para chegar perto Faz um 21 Tem espaço Pedrinho Fechadinho do Viola Voltou nele E chega para tirar o Fernando Fabiano Elia Jogou no comando Para o Romário Para trás de cabeça Para Viola Chegou para tirar Gilberto Felipe Amanhã Flamengo E Botafogo Clássico dos líderes O Flamengo líder E o Botafogo Vice-líder Donizete está liberado Pode jogar amanhã Olha o Romário Recebeu Botou na frente Acaba desarmado Delinho ficou com ela 48 minutos Nós vamos a 49 Olha o Felipe Jogou no Romário Girou Preparou para a esquerda Não deu para o chute Leandro vem Consegue dar um toque Tira o Romário Da área com isso Romário com o Fernando Melhor para o Fernando Romário chegando a 18 Dois artilheiros Isolado do campeonato Final do Flamengo Tem 11 E aí a falta do Mauro Galvão Arbitragem do Carlos Manuel Calheiros É um árbitro fraco Tecnicamente Tem que aprender muito Um árbitro desatento Um árbitro que consegue Complicar um jogo De 6 a 1 Tem que perder até a regra Olha o Viola aí Não domina Pedrinho vai lá apertar A saída de bola do Brás Brás manda para o ataque Passamos já de 50 minutos e meio Quando apita o árbitro Está encerrado o jogo Em São Januário 6 para o Vasco 1 para o Olaria E nós vamos lá Com os repórteres da Rede Globo Com o Tino Marcos E com o Eric Faria Vamos ouvir o Romário Dois gols na partida Eu fico feliz O Vasco tentou para ganhar E conseguiu Tanto a vitória Como os gols Eu dedico aí A todas as mães Que Que Amanhã É o dia dela O melhor Todo dia é dia dela Parabéns Dona Lita Minha mãe Eu te amo A Dani A mãe Da Daninha A mãe dos meus dois filhos Romarinho e Moniquinha Minha vovó Amélia Minha tia Nelda Enfim A todas as mães Parabéns Aí portanto Todas as homenagens Do Romário Dois gols no jogo Dezoito na partida A mãe A mulher Todas elas são mães Onde estariam elas? É o que eu falo É o que eu falo